Olá, esse é mais um encontro da exposição VIX Histórias Capixabas. Essa exposição reinaugura o mais, também celebra 22 anos do museu. E hoje eu queria trazer aqui um pouco das minhas impressões, um pouco, algumas histórias que eu gostaria de contar e que são motivadas todas pela produção desse grande performer Capixaba, que teve um devir de estrela, curto, mas muito luminoso, muito produtivo, e que, de certa maneira, produziu em mim um envolvimento muito próximo de sua obra. Estou falando do MV Marcos Vinícius, é um artista que faleceu jovem, com 27 anos, mas que, em poucos anos de produção, em torno de oito, nove anos de produção, ele deu conta de fazer performance nos cinco continentes, participou dos principais festivais de performance no mundo, foi responsável também por um dos grandes eventos na cena recente de Capixaba. Ele fundou, junto com o Rubiane Maia e o Chima, o Trampolim, esse festival, que eles foram realizando na cidade de Vitória, ganhou várias edições, foi responsável por um intercâmbio incrível, artistas de todo o mundo e de todo o Brasil, performers, vieram para a Vitória, vieram desenvolver seus trabalhos no ambiente do trampolim. Foi também uma faceta importante do MV, essa de ter promovido o trampolim, que parte de uma ideia dele, que depois ele ganha a ajuda de Rubiane Maia e Chima para executar o projeto em Vitória, criar uma rede de contatos também com performers do mundo inteiro, que se manteve ativa. Enfim, o MV é mesmo uma trajetória muito, muito intensa, escreveu muito, produziu muitos trabalhos, muitos projetos, um artista que refletia muito sobre a própria produção, um artista também que curava eventos de performance, curava performances, estudava, quer dizer, um cara profundamente ligado e também que conectava a dimensão do trabalho à vida de uma maneira muito, muito, muito intensa. Então, eu me lembro, eu não cheguei a conhecer pessoalmente o MV, mas eu me lembro de quando conheci a Rubiane Maia, em 2011, já tendo anotado, já tendo escutado informações sobre o trampolim, sobre o MV, sobre o trabalho específico do MV, eu perguntei para a Rubiane Maia do MV e ela me disse que ele estava viajando e, de fato, ele passou uma boa parte da sua produção viajando, em trânsito, produzindo nos mais diversos lugares, nos mais diversos ambientes, festivais, e é o tipo de trabalho que ele também desenvolvia muito reagindo ao contexto que ele explorava, que ele conhecia e que ele ia percorrendo com o corpo na maioria dos seus trabalhos. era um trabalho muito de reação, sempre com um pensamento muito site específico, ações em loco, sempre buscando dialogar, inserir o seu corpo como atriz, mas dialogar com várias questões que são importantes na composição daquele lugar. Ele escreveu muito sobre essas situações, sobre o cotidiano, e, então, era um artista que já demonstra um amadurecimento, assim, na sua poética, e a gente vai ver alguns trabalhos dele e tudo, e vamos comentar, mas, enfim, antes de qualquer coisa, eu devo dizer, então, da minha gratidão à Rubiane Maia, China, que são amigos muito próximos, que, enfim, como eu vou contar para vocês, a gente teve uma experiência de estudar também a obra do MV e produzir uma exposição juntos, vou contar para vocês, então, fica a minha gratidão à Rubiane Maia, China, também agradeço muito ao Elie Vieira Júnior, o autor desse livro aqui, MV, A Presença do Mundo em Mim, Marcos Vinícius, é um estudo, né, é o primeiro estudo que se debruça sobre toda a documentação deixada pelo MV, essa documentação, tal como aconteceu com a Elisa, e a gente conversou, né, Elisa Queiroz, também foi doada para a Gael, na UFIS, né, essa documentação está toda acessível aos pesquisadores, enfim, é também um artista que marcou a história da arte capixaba, e eu acho que vai ser, inevitavelmente, vai se recorrer ao MV e à sua obra nos próximos anos, né, e o Elie Vieira Júnior foi o responsável pela primeira publicação, pelo primeiro trato de todo esse material, o MV, como eu disse, deixou muitos inscritos, deixou muitos registros de performance, deixou uma reflexão muito importante, e isso tudo está muito, muito bem organizado na Gael. Agradeço também a irmã do MV, a Érica, que foi muito solista em nos atender nas demandas da exposição, e é sempre uma guardadora e uma incentivadora da obra do irmão, né, e agradeço muito pela confiança, pela amizade, né, e por fim também agradeço a Neuza Mendes, novamente, porque vocês vão entender que o meu contato com o MV se aprofunda a partir de um convite de Neuza Mendes para que eu curasse uma exposição individual do MV, e esse convite veio, me deixou muito feliz, mas eu entendi que, para curar uma exposição do MV, eu precisaria e seria muito feliz contar com o apoio e com a vivência desses dois artistas que conviveram muito de perto, com o MV, que foram o Rubiane Maia e o Shima, né, então convidei os dois e nós curamos juntos, essa que foi a primeira individual retrospectiva do MV após a sua morte em 2012, né, novamente, como eu disse na nossa conversa sobre a Elisa Queiroz, também é um artista que morre muito jovem, é também trágico, num certo sentido, mas ainda que com 27 anos ele tenha, como eu disse, deixado um corpo de obras, reflexões sobre a performance, os mais importantes, né, marcado o seu nome na história da arte brasileira, pelo seu trabalho e por outras iniciativas, enfim, como o Trampolim, a sua escrita teórica, enfim, um artista por se aprofundar. Erli Vieira produziu esse primeiro livro, que é um livro bem completo, traz um panorama, né, faz uma análise crítica, organiza o trabalho do MV, mas eu acho que a própria exposição que nós organizamos, mais ou menos na mesma época que o Erli lançou o livro, ela também, né, como o livro do Erli, são convites aí para a gente aprofundar na obra desse grande artista capixaba. Bom, para começar do começo, como eu tenho feito aqui, eu tenho que tentar trazer a voz do artista, né, trazer alguma citação, alguma fala dele, alguma entrevista, para a gente ouvi-lo, ele próprio, refletindo sobre a própria arte. No caso do MV foi fácil, porque ele compôs vários statements para participar de festivais, de performances, e, além disso, produziu também muitos textos, que são textos mesmo teóricos, que, de fato, são uma reflexão teórica sobre a performance, sobre o próprio fazer dele, enfim, e como ele curou e realizou festivais de performance também, ele tinha uma familiaridade com a escrita, estava sempre muito ligado a uma reflexão sobre o seu trabalho. E, por produzir esses statements, eu vou ler dois trechos aqui de statements dele, que eu acho que dão conta muito do desejo que move o MV na sua pesquisa. Então, vamos ouvir aqui o MV, falando do próprio trabalho. Meus trabalhos partem da observação e interpretação do espaço que me rodeia, enfrentando os embates éticos e estéticos de pensar esses espaços e as narrativas de intimidade, defender o silêncio, o poético e a invisibilidade. Após essa aproximação aos lugares, intervenho com, no meu corpo, em performances que estabelecem um diálogo entre o real e o imaginário. Inclina-se, dessa maneira, pelo vivencial, às experiências próprias dos lugares habitados dia a dia. Quero estar conectado e explorar a relação entre o eu e seu entorno, num mundo dilacerado pelas transformações urbanas e midiáticas, criando ações que manifestam transitoriedade e instabilidade. Tentativas de fazer um mundo para sobreviver e viver minhas obsessões. Entender o cotidiano, não só como espaço de sociabilidade, mas como paisagem. Uma busca de transcendência dos meus limites e de conexão com a totalidade, com a natureza idealizada, com o meu universo simbólico. Meus trabalhos traçam um mapa psíquico pessoal que expressa quem eu sou. Contudo, não são apenas sobre mim, nem para mim. São profundamente tanto pessoais como arquetípicos. Tratam do escuro desejo que se desconhece. É uma busca de uma poética do cotidiano que vislumbra no limiar o excepcional, a transfiguração, o sublime. Mas sei que estes são apenas instantes que ficam guardados em desenhos, instalações, fotografias e vídeos. Por ter vivido momentos limite de tanta intensidade, esse homem, personagem, ser, segue caminhando, não se consome. E por mais que caminhe, olhe, viva, sofra, é um homem comum. Afinal, tudo é tão simples. De uma forma ou outra é autobiográfico. É muito bacana ver o frescor da escrita do M.V., né? Falar que suas experiências são tanto profundamente pessoais como arquetípicas me chama muito a atenção, porque a ele interessa muito certas vivências muito primárias, muito simples, mas que impregnam no corpo e conseguem estabelecer essa conexão que ele buscava via o corpo, com o seu entorno, com o espaço. Inclusive, o trabalho que a gente traz e que a gente exibe na exposição VIX Histórias Capixabas, né? O Ilho da Pólvora. A gente vai perceber também esse desejo do corpo se manifestando diretamente e imediatamente no encontro com uma determinada realidade. No caso ali, ele lidava com uma arquitetura de ruínas, uma arquitetura abandonada, à beira-mar, no litoral, e interessou a ele lidar com o elemento do fogo, da pólvora. Mas eu acho que esse primeiro statement dá muito a provar, assim, da intensidade do M.V., do seu desejo de ações que estão, que se inserem no cotidiano, né? Ações simples, mas arquetípicas, e ao mesmo tempo que falam da vida dele, também se conectam e dão um relevo, e dão a ver certas predisposições sociais, certas condições do espaço onde ele está atuando, enfim. Ele é um disparador, né? A presença do corpo dele é uma provocação que ele dissemina ao percorrer certos espaços, certas territorialidades, né? Um outro trecho de statement dele também, que me interessa ler, foi publicado, inclusive, em espanhol, durante um festival de performance, e ele diz o seguinte, regresso, e existe uma nostalgia, não só de ordenar o pensado, mas também de pensar o vivido, e viver o pensado. Quero viver a presença do real, não sua representação. Tudo é devir, movimentos sem concessões, repito, com novos brios a experiência, o fluir estranho da vida, que nasce dentro desse centro vazio misterioso, não pode ser detido por nenhuma escrita. Bonito também essa insistência no corpo, em tornar o seu corpo a matriz de todo o movimento que ele gera, a partir das suas ações, e essa vontade, quero viver a presença do real, não sua representação. Então, nesse sentido, ele foi muito radical, nesse sentido, porque, com quanto as suas performances tenham sido também, muitas delas, de um sentido estético, muito apurado, são trabalhos que eram, principalmente as fotoperformances, são trabalhos esteticamente muito, muito sofisticados, mas, de fato, o que interessava ao MV não era esse campo da representação. Daí também a dificuldade em expor um artista como esse, nem tanto esse trabalho que está na exposição, mas muito das suas fotoperformances, muito dos seus registros, eles tentam guardar essa intensidade do devir no cotidiano mesmo. Pois bem, a seguir, eu quero observar melhor algumas obras do MV, alguns aspectos da sua poética junto com vocês, e a gente segue refletindo sobre esse artista. Para pensar o trabalho do MV, eu acho que uma coisa também, um aspecto que é importante dentro da exposição VIX Histórias Capuchadas, é justamente a ideia de trânsito. O MV produziu sempre de uma maneira, como eu disse, muito pensamento, muito site específico, inloco, sempre tentando reagir, tentando perceber, tentando ativar questões do seu entorno, com uma leitura muito ágil das diferentes realidades, das diferentes espacialidades, das diferentes territorialidades. E como eu disse também, o trabalho do MV era tipicamente operar, seguindo essa noção de escuta ao espaço, se afeiçoar a esse espaço e reagir a ele, trazendo o corpo como um elemento catalisador das situações. Essa é mais ou menos a terminologia que ele usa também, especialmente no trabalho que está na exposição VIX Histórias Capuchadas, A Ilha da Pólvora, a gente está exibindo tanto o vídeo quanto os desenhos gerados pela ação, mas isso eu vou conversar mais tarde com vocês. Nesse momento, me interessa mais ver alguns trabalhos do MV e a gente ir comentando e falando. Como eu disse, a ideia de trânsito foi muito cara para ele, é muito cara para a exposição, é inclusive, o que motiva o título da exposição, VIX, o código do aeroporto da cidade, ou seja, essa espacialidade fluída com limites imprecisos, que é uma plataforma para idas e vindas, chegadas, partidas. e também os trânsitos vividos pelos artistas, a gente tem vários artistas que saem de Vitória, vão para outras localidades e continuam produzindo a arte capixaba, então há um registro também na exposição um pouco desses trânsitos dos artistas, de onde eles se originam, ou de onde os trabalhos se originam, e a maioria deles também em contato, em diálogo com a cultura capixaba, incluindo a cidade de Vitória nesse trânsito, mas o MV, como eu disse, foi um cara que, com 27 anos, expôs o seu trabalho, realizou performance nos cinco continentes, conheceu inúmeros países, e todos eles produziu trabalhos ali, a gente tem os registros pelos trabalhos da vida, dos trânsitos, pelos estinerários todos do MV, muita presença na Europa, muita presença aqui na América do Sul, e aí é muito bonito ver pela documentação, acompanhar como que a vida dele, a descoberta da performance, os trabalhos, tudo vai se conectando com os trânsitos que ele vai descobrindo, as paisagens que ele vai visitando, e vai sempre interferindo, sempre unindo vida à arte. Bom, eu também comentei com vocês que no ano de 2016 eu recebi um convite para curar a exposição do MV, convidei Chime e Rubiani, e nós três tivemos acesso a toda a documentação do MV, as mesmas fontes primárias, através das quais o Elie Vieira Júnior, como pesquisador, publicou o seu livro, e o nosso objetivo, como trio de curadores, ainda que Rubiani, Maia e Chima também tenham participado, contribuído com trabalhos artísticos, era também fazer uma primeira retrospectiva, um primeiro contato com esse material todo. nossa vontade foi que a exposição homenageasse o Marcos Vinícius, a exposição tinha esse nome, Marcos Vinícius, e além das obras que integram o acervo da Gael, todo esse acervo foi doado a Gael, a gente teve acesso, pôde pesquisar, nos interessou também convidar artistas, para criar diálogos, também reagir, também responder e falar um pouco da ausência do próprio MV, então, contamos, além das contribuições, claro, de Rubiani e Maia e do Chima, também Maíra Vaz Valente, Mavi Veloso, Verônica Meloni, Johannes Daimlin, todos eles foram artistas, são performances que foram muito próximos do MV, se encontraram em algum lugar do mundo, produziram juntos, enfim, então escolhemos esses artistas que tiveram uma produção muito próxima do MV e eles mandaram os seus trabalhos e a gente mostrou tanto as obras do MV quanto esses trabalhos, foi uma experiência das mais interessantes, como eu disse, e nunca tive uma experiência que me movesse tanto do ponto de vista emocional, uma exposição muito carregada emocionalmente, a gente sentia mesmo, digamos assim, o peso da ausência do artista, enfim, tanto a vitalidade da sua obra como também o peso da sua morte, tão precoce, com 27 anos. Mas, enfim, o importante é que o melhor, a maior vitalidade do MV a gente pode ver no seu trabalho. Então, eu gostaria de trazer algumas imagens para a gente ir vendo, esse trabalho eu gosto muito, é o Frágil, e consiste, simplesmente, o MV realizou várias vezes esse trabalho, ficou como uma espécie de um testemunho, de um souvenir dessa performance, a palmilha e o calçado que foram realizados com essa fita nesse trabalho, e a gente expôs nessa exposição esse, além da videoperformance, a gente expôs também esse objeto. Bom, o procedimento do MV foi muito simples, ele cobriu o seu corpo todo com essa fita, que tem o dizer frágil, o seu corpo todo, na interesse, deixou só os olhos para fora, e ele caminhava pela rua, com essa informação incorporada, ele todo, tendo a sua corporalidade toda atravessada por esse signo verbal frágil, caminhando, atravessando o cotidiano das pessoas nos vários contextos que ele encontrou. Esse trabalho, eu acho que guarda um pouco daquele traço que ele fala do autobiográfico, e ele mostra também, digamos assim, a posição que MV coloca para si mesmo, posição provocativa, de certa fragilidade diante dos fluxos tão intensos, tão funcionais de uma cidade, mas ele se coloca como essa figura que provoca o olhar, que chama atenção de todos os olhares, e que intervém nesse circuito de uma maneira muito silenciosa, mas muito chamativa ao mesmo tempo. Enfim, me parece dizer um pouco da postura de MV, do desejo de MV ao performar, ao trazer o seu corpo para o fazer artístico mais imediato, para o contato com o público e com as realidades, os contextos que ele conhecia, também tudo muito imediato, tudo muito simples, porque interessava para ele o acontecimento e o que ele levantava no seu entorno e o que ele fazia mover, mais do que qualquer coisa, as reações, enfim, que o trabalho desencadeava. Nas próximas imagens, a gente vê algumas intervenções que a MV fez diretamente no contato com o litoral da cidade de Vitória, uma simplicidade enorme acoplando, o seu corpo, a paisagem tão rica da cidade, já em outras oportunidades eu pude dizer da gente ter tanta diversidade natural, ambiente montanhoso, cachoeiras, diversidade cultural, os palmeiranos, que não existem nem mais na Europa, existem no Espírito Santo, resistem, sobrevivem, enfim, e essa Avenida Beira Mar é muito bonito, ver a paisagem do porto, dominando a paisagem do mar e trazendo a arquitetura mais velha do centro da cidade, é aí que o MV até é uma localidade próxima ao mais, o centro histórico da cidade de Vitória, e é aí que o MV escolhe intervir com muita simplicidade, inserir o seu corpo na paisagem, e aí a gente percebe que a paisagem é feita de elementos naturais, ela é feita de elementos culturais, elementos econômicos, estão muito presentes na paisagem, sobretudo nas paisagens que formam fixas histórias capixabas, sempre complexificadas pelas ações dos artistas, e seguindo, a gente vê um outro trabalho do MV, esse me chamou muita atenção quando eu vi, e ele colocava o seu corpo à prova, colocava a luz incidindo diretamente sobre o seu corpo, e nessa performance ele ficou 110 minutos com essa luz aquecendo de uma maneira absurda, incômoda o seu corpo, eu acho que novamente fala um pouco da fragilidade, um pouco de como que ele voluntariamente posiciona o seu corpo em relação ao entorno, a uma força, enfim, é um artista que traz o seu corpo mesmo como um elemento problematizador de todo o entorno, e nesse teste de resistência, a gente vê a intensidade com que ele fazia isso, e o MV tem vários trabalhos que realmente põem a prova mesmo à resistência corporal, seja pelo cansaço, seja pela dor, seja por várias provocações extremadas que ele se auto provoca, com o intuito mesmo de testar o corpo, ver os limites do corpo, ver até onde suporta, são trabalhos também bem radicais. O próximo trabalho que a gente vê é o último trabalho executado pelo MV ainda em 2012, o trabalho que ele fez na Mongólia, a seguir ele foi para Istambul, na Turquia, e veio a falecer, mas esse é o último trabalho realizado pelo MV, é um trabalho que teve presente nessa exposição que organizamos lá na H.E.U., e muito comovente, muito misterioso também, esse material, que é um material que vem da terra, mas que é um material dourado, e ele cobre todo o seu corpo com esse material dourado, e ele caminha desde um buraco aberto no chão, ele caminha em direção a um outro buraco que ele vem, abre, insere, o seu corpo acomoda o seu corpo novamente nesse buraco, e ele está com o corpo, como a gente pode ver na próxima foto, ele está com o corpo todo coberto dessa matéria dourada, esse é o MV, e esse é o seu último trabalho, a gente mostrou esse trabalho, e não teve como não perceber, digamos assim, o peso da ausência do MV, porque o seu corpo, a sua presença sempre nos trabalhos, nas performances, sempre muito forte, também, muito radical, a maneira como ele coloca a sua presença, o MV costumava dizer muito que o artista é um guerreiro, e a gente vê como a gente pode ouvir aquela parte em que ele diz que ele produz tanto coisas que são autobiográficas e tudo, mas também certas arquitipias, o trabalho do MV tinha essa busca, esse último trabalho, por exemplo, é um trabalho que fala entre o corpo e o inconsciente, então o MV estava tanto interessado na transcendência quanto na imanência de tudo que estava sendo promovido, era um artista que lidava com a arquitipia, com algumas certas coreografias simbólicas e do corpo, mas sempre também ativando um elemento muito imediato, muito cotidiano, muito do tempo urgente, e era isso que fazia, que quebrava todos os limites da representação e as convenções que interessavam a ele romper com o atravessamento do seu corpo. Eu acho um dos artistas mais interessantes, como eu disse, na cena capixaba, recente, e como a gente pode comprovar, ele deixou um corpo muito consistente de trabalhos. pois é, como eu disse para vocês, foi uma experiência das mais exacerbadas, assim, do ponto de vista emocional, mas também uma experiência incrível fazer essa exposição individual do MV na companhia de Rubiani e Chima na curadoria, né, tem algumas imagens que eu gostaria de ver com vocês e ir comentando. A primeira afirmação da exposição, como vocês vão ver nas imagens aí, a gente cobriu todo o piso da galeria com areia do mar. A gente queria qualificar um pouco o espaço expositivo, fugir do Cubo Branco, porque realmente as lógicas do Cubo Branco não respondiam bem às demandas que a gente tinha e às exigências que o trabalho do MV, como eu coloquei, traziam. então a gente exibiu vídeo performances, foto performances do MV e trouxe obras desses convidados e do acervo para dialogar com a obra do MV e a exposição foi de fato uma verdadeira homenagem ao MV. Como vocês estão vendo aí, os trabalhos dos artistas conviviam com as obras dele, o chão todo coberto de areia, o visitante tirava o seu calçado e entrava muito à vontade nesse ambiente. Também no dia da abertura, vocês estão vendo aí também o Shima, ele fez uma performance, fez uma espécie de um parabéns para você, para o MV, leu alguns textos. A exposição também tinha vários textos, textos que o próprio MV escreveu, textos que nós, os curadores, escrevemos, que os artistas escreveram. Esse é um resíduo, um objeto que fica da performance frágil, que a gente viu agora há pouco. Também exibimos na exposição só o objeto e também o vídeo, e aí o visitante tinha esses dois registros. Enfim, uma exposição muito especial. A gente está vendo aí nas imagens, Castiel Vitorino também passando por ali, Gui Castor, Renan Andrade, essa foto da performance do Shima, podemos avançar. O Shima, ele fazia, ele também cobria uma parte do seu corpo com esse elemento dourado do último trabalho do MV, como eu disse, estava exibido nessa exposição, e aí ele adentrava o espaço expositivo e fazia uma celebração, lia uns textos, e a turma aí comparecendo, a galeria estava lotada, muito bacana isso, podemos passar para a próxima imagem, e essa era uma vista também de como a gente fez a sinalização da exposição, colocamos somente o nome do Marcos Vinicius e essa foto em que ele está se escondendo do mar também, numa foto performance, funcionou de uma maneira bem simples, e só depois que a gente foi perceber, como vocês podem ver aí, que a câmera de vigilância está apontada também na direção dele, e é como se ele buscasse também se esconder dessa câmera, mas foi só depois que a gente instalou que a gente percebeu essa coincidência, e aí foi inevitável a brincadeirinha de falar que até nesse momento o Marcos estava performando, realmente vida e arte eram muito conectados na experiência do MV. Bom, aí são registros belíssimos, fotoperformances lindíssimas, são todas o acervo da Gael, foram luadas pela família, pela Érica, podemos seguir, e como vocês veem ali no fundo também, vídeos, tínhamos três ou quatro monitores de vídeo passando um loop, as vídeo performances, registros em vídeo de performances do MV, vocês estão vendo no canto também uma pilha com vários papéis espalhados por esse chão de areia da exposição, a gente queria também trazer produções textuais do artista, dos outros artistas, nossas também, reagindo um pouco criticamente, mas de uma maneira muito imediata aos trabalhos do MV, então, riqueza, fartura muito grande de textos, trechos também de escrita do Erli Vieira Júnior, a gente dispôs vários textos, assim, dado o caráter tão poético da obra do MV. Bom, eu queria só mostrar um pouco dessa exposição para vocês, como eu disse, foi uma experiência incrível, foi o primeiro contato com a obra do MV. Antes da gente chegar agora, para conversar mais especificamente sobre o trabalho O Território Expandido, Ilha da Pólvora, que é um trabalho que está na exposição Vigs Histórias Cabixabas, nós vamos, inclusive, ver um trecho dele, mas antes só dizer que esse é o primeiro trabalho do MV, é um trabalho de 2005, e é um trabalho que ele faz dentro da pesquisa da conclusão do seu curso, ele ainda é estudante quando ele faz esse trabalho, e interessou a ele descobrir uma arquitetura por meio do seu corpo e se utilizar ainda do elemento do fogo. Então, o MV vai para esse prédio abandonado, que foi um prédio do governo, Capixaba, um prédio abandonado, ele visita essas ruínas e ele vai percorrendo todos os ambientes, inclusive esse prédio em um determinado momento recebeu doentes, foi também um hospital, foi um hospício, e toda essa memória o MV quer descobrir ao percorrer os corredores, as salas, os ambientes, todos eles já desertificados, já mostrando claramente as marcas do tempo, do abandono e tudo mais, e o intuito inicial do MV com esse trabalho era descobrir esse território, essa ilha, toda cercada de água, ele imaginou uma situação em que ele lidasse com o elemento do fogo, ele trouxesse o elemento do fogo para essa composição, e é muito bacana ver as anotações e as impressões e os relatos do MV sobre as descobertas que ele vai fazendo ao longo desse passeio, dessa expedição à arquitetura, como eu disse, é um dos primeiros trabalhos dele, e ele vai anotando essas coisas, então, eu gostaria, então, de mostrar um trecho agora do trabalho para que a gente percebesse como que ele guia esse percurso pela arquitetura através do corpo, e como que ele mobiliza o elemento do fogo e da pólvora muito próximo do seu corpo, e a gente, após ver esse trecho, eu quero trazer alguns comentários e também alguns desses relatos escritos pelo próprio artista, vamos ver um trecho do trabalho do MV. e aí 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 Obrigado. 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 Bom, então, como vocês viram aí, o MV vai percorrendo toda a arquitetura, vai trazendo o seu corpo, produzindo as explosões, né? E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu trouxe para a exposição são o efeito gráfico, digamos assim, o resultado gráfico de todo esse percurso, de toda essa performance, né? No fim, ela nos entrega alguns trabalhos que são resultados da ação sob uma lógica um pouco próxima da gravura, porque o que o MV faz é colocar a pólvora, ativar a pólvora e explodir. E aí ele colocava papéis na arquitetura, de modo que a arquitetura e esse papel passavam a ser o suporte dessa experiência, né? E a partir do contato, a partir da explosão da pólvora, gerava esses desenhos, o MV é chamado desenho, mas que são também gravuras, né? E a gente trouxe para a exposição tanto o vídeo, como também esses desenhos, né? Essas gravuras, e é aí que há um link com Dionísio Del Santo e com algumas questões muito presentes na exposição, com respeito a marcas profundas, a imagens que são constituídas por marcas, né? E é sob essa mesma lógica que ele também opera em Ilha da Pólvora. Mas é muito interessante também a gente perceber pelos relatos do artista em Ilha da Pólvora, como que ele foi descobrindo a linguagem da performance, que ele ia explorar com uma intensidade enorme nos anos seguintes, né? Mas foi nesse experimento de 2005 que o MV percebe a potência da linguagem da performance. E aí eu queria ler alguns pedaços do relato dele para a gente encerrar. Ele diz assim sobre a experiência. Ao longo das investigações poéticas realizadas no Hospital do Isolamento e no Edifício das Fundações, na Ilha da Pólvora, o mapeamento começou a colocar em prática algo ao que inicialmente e sutilmente estava destinado, desempenhar o papel de catalisador para propiciar a inter-relação entre diferentes percepções e iniciativas a partir desses espaços degradados, agir como propositor e estimular outras ideias, outros usos e valores para esses espaços. Os mapeamentos realizados não produzem necessariamente um objeto, mas é uma proposta em andamento, sem prazo definido, para terminar, e que pode utilizar diversas formas e atividades individuais ou coletivas. Eles podem ser pensados como um conjunto aberto, em expansão de ações e de olhares sobre esses metros quadrados na cidade de Vitória. Ele pensa muito a sua ação ao desbravar esse território desconhecido e implementando o elemento do fogo, da explosão da pólvora, mas pensa que isso é uma ação que se dá na cidade, ele valoriza esse aspecto. E, como eu disse, também é muito curioso a gente perceber que aí se dá a descoberta da performance, como ele próprio nos diz nesse trecho que eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, a descoberta da performance foi gradual e lenta, passando por um processo interiorizante. O trabalho foi se aproximando das minhas vivências pessoais, pelos lugares que visitava, as coisas que observava e sentia. Isso foi um mergulho em mim mesmo, um grau de subjetividade que não existia e que se estende, de uma forma menos biográfica, ao armazenamento da pólvora. Então, ele está sempre lidando com essa coisa mais subjetiva, mais autobiográfica, e é sempre importante para ele o contexto que ele mobiliza, a partir do seu corpo, e do que ele traz nas ações. Bom, então eu acho que conseguimos aí ter um breve panorama da obra desse grande performance, que é o UMV, eu quis trazer aqui poucos comentários, mas ficam todos convidados a conhecer mais a obra desse artista, principalmente pelo acervo que a Gael, da UFSS, tem completo, que foi doado pela família, como eu disse. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, fico aguardando as dúvidas aí, para a gente desdobrar, dar continuidade à conversa, né? E fica o convite para conhecerem todas as atividades educativas, as entrevistas, muito conteúdo, muito material da exposição VIX Histórias Capixabas, você encontra no canal de YouTube da Secult do Espírito Santo, e eu espero ver vocês no próximo encontro. Até mais.